Olá pessoal, estamos juntos nesse propósito de 52 dias de jejum e oração, construindo o nosso milagre. E o tema de hoje é Deixando as Dores do Passado. O texto proposto está lá em Nermias 2, 18. Vamos declarar juntos? Eu profetizo hoje que nenhuma área da minha vida ficará paralisada. Saio agora pelo poder desta palavra de todo o ambiente que me enfraquece, pois Jesus já conquistou minha cura física e emocional na cruz do Calvário. Eu olho firmemente para o autor e consumador da minha fé. Eu deixo as dores do passado para trás e sigo em frente na direção da minha vitória. Não serei carregado pelos meus problemas, porque tenho autoridade sobre eles. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o dia de cada um de vocês. Um dia de vitórias. Um dia de vitória. Um dia de vitória. Um dia de vitória. Um dia de vitória. Um dia de vitória.